Traz pra mim, por favor, uma toalha. Vamos lá. Olha, é, cunhado. Tô de polva. Tem jeito que eu não apareço aqui, né? Tô com a língua na minha boca, faz gostoso, quebra minha promessa. Tô vendo não é o dia da semana, o problema é como você vive no dia da semana. E aí? Tô com a língua na minha boca, faz gostoso, quebra minha promessa. E aí, Gabiseira. E aí, Gabi, aproveita essa foto que esse final de semana a gente pega de novo. Tá aí, Gabi. E vai sair sem mim, pra que tanto perfume? Lembra que era desse nível que eu sou. E aí, Gabi. E aí, Gabi. E aí, Gabi. E aí, Gabi. E aí, Fernandinho. Vamos agora, né, Fernandinho. Coloca a língua na minha boca, faz gostoso, quebra minha promessa. Minha cara foi que louca, né? Mas não tô, eu conto. 40 graus aqui no Mairim, que hoje. Melzinha! Tempo todo em quem? Tá, tá. O salto tá quente. É, um beijo, Mel. Beijo, gente. Tô passando aqui só pra dar um oi. Como vocês estão vendo. Tá chegando o dia tão especial. Dia do navio. Dia 8 agora. Desce daí. Tem que descer mesmo. Eu tenho que tomar cuidado com piscina. Tô passando só pra dar um oi pra vocês. E dizer que eu tô muito ansiosa pro dia 8 agora. No navio. A gente viver essa experiência juntos. Todo mundo convidado. Uma grade imperdível. Ana Castela. Mário Fernandes. Simone Mendes. João Gomes. Denis DJ. Maiara Maraíza. Ainda tem o melhor do sertanejo. Edson Yudson. Murilo Ruf. Vai ser festão. E a gente vai poder curtir muito, muito, muito esse dia. Eu já tô aqui no Cleminha. Já tô com o meu biquininho. Tô tudo certo. Tudo certo aqui. E... Dia 8 a gente se encontra. Vão ser dias imperdíveis. Maiara Maraíza em alto mar. Vai ser maravilhoso. E aí a gente vem também com o encontro aqui no Rio de Janeiro. Logo em seguida. É, gente. De vez em quando o pessoal me passa inveja. Hoje eu tô passando inveja no povo. Hoje quem tá de folga sou eu. Final de semana quem... Ixi, olha. A polícia chegou. Eita menina. Peraí. Então, gente. Tô passando aqui só pra dizer. Pra deixar um recadinho pra vocês. Que dia 8. Estaremos no navio. Com essa grade imperdível. Maiara Maraíza em alto mar. Oi, amor. Aí, amor. Cadê você? Você não tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Oi, amor. Um beijo. Te amo. Desliga, desliga, desliga. Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês. Dia 8. Espero todos vocês. Quem não comprou cabine ainda. Tem que correr. Ei, amor. A vida tá boa aqui, viu? Tudo certo aqui. Deixa eu arrumar esse biquíni. Porque ele tá meio pequeno. Mas tá tudo certo aqui. Te amo. Um beijo, galera. Esperamos vocês. Sem contar que esse navio vai ser um encontro, né? Um encontro maravilhoso. Eu tô muito ansiosa porque eu sei que quem é fã de verdade, Maiara Maraíza, vai tá lá. Sei que vocês estão fazendo um encontro aí dos fã clubes. A gente vai fazer o máximo pra atender todos vocês, poder curtir. E vai ser uma experiência única, né? Nosso primeiro navio, se Deus quiser, o primeiro de vários. Amel, você viu tanto que esse meu namorado, ele é bonzinho. Maravilhoso, né? Em amor, um beijo. Te amo. Tô passando aqui só pra falar do navio mesmo. Tudo certo. Sorteia um fã pra dormir com você. Não vai dar. Quem dá um comigo é o Fernando, hein? Não dá. Não é, Stephanie?